Olha só, nesse momento a escola tem o domínio de pai Tem o domínio carneiro, perdão, tem o domínio carneiro Tem o domínio carneiro aqui passando, também destacando a inclusão E ali tem um pelotão da inclusão, olha só Olha aí os cadeirantes, também participando do desfile E aqui do lado nós temos as pessoas que vieram assistir Prestigiar esse momento importante aqui para os alunos Que durante o ano se esforçam dentro da sala de aula Para poderem desempenhar a boa educação E agora estão mostrando aquilo que aprenderam durante o ano Para as pessoas que vêm aqui prestigiar Olha só que bonito E aí nós temos aqui as pessoas que vieram assistir Veja que é inclusão mais inclusão Lembrando que o tema é a inclusão, né? Olha só como está lá no fundo Muita gente realmente participando São mais de 4 mil crianças Só das crianças que estão desfilando Já contando com os pais Com as pessoas que vieram assistir Aqui tem um público muito grande Praticamente dobra a quantidade de pessoas Quando for parado aí, quando for parado aí Quando for parado aí, quando for parado aí Quando for parado aí, por trás das paredes Olha só E ali já finalizando o desfile Já finalizando o desfile Aqui tem aqui o pessoal da CEMECT Manda Rodário também CEMECT Comentos finais aqui do desfile Secretários Equipe organizadora Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Obrigado.